Estamos de volta com o primeiro dia de quatro dessas transmissões dos Winter X Games em Aspen, no Colorado. O maior evento dos esportes de inverno no mundo, né? Voltamos aí ao Snowmobile Speed and Style. Voltamos também com o nosso mestre, Luciano Cadeira Lancelotti. Aqui ao nosso lado, continuamos com o vocalista da banda CPM22, skatista na veia, tá andando muito, chuteboxer, pancadaria. Fernando, narigudinho, Badawi, irmãozão. Obrigado pela presença, Badawi. E também porque vocês são meus amigos mesmo, meus amigos próximos, né? Principalmente você, André, que anda de skate comigo, tá no rolê sempre aqui comigo. Irado. E a Vivian também, né? Tá vendo a gente na televisão. Viveu na esquita. Estados Unidos, principalmente, né? Na Califórnia, o punk rock, o hardcore, anda sempre lado a lado com esse tipo de atividade, né? Aí, na boa, o Badawi não fala muito não, mas pra quem acha que o cara só fica pagando de... Ele anda de skate mesmo, é skate verdadeiro. Desde 87. Tem manobra no pé, subindo escada de flip, descendo... Quando vai com a gente da aula em São Bernardo, né? Que tá meio ausente ultimamente. Mas a vida de popstar é assim, né? Mas é real, cara. Tô mais no Muay Thai agora. Tô mais no Muay Thai, né? Não, mas... Tô indo agora pra neve também, porque eu amo snowboard. Vai fazer um snowboard lá em Aspen, né? Aliás, saudação. Daqui a duas semanas, né? Na Meca. Falou em Muay Thai, saudação pro nosso amigo Thiago Monstrinho. Eu sei que o CPI 22 é muito bem-vindo aqui, desde sempre. Eu só quero agradecer... Total, e sempre será, cara. É, não entendo como vocês, mas eu amo como vocês esses esportes. Obrigado a todo mundo que ouviu aí em casa, todo mundo que mandou mensagem aqui no meu Instagram. É, pô, demais. Legal. Só chamar que eu colo. Estamos juntos. Agradeço muito de novo. Vou correr com o buzão que eu tô indo pra vida. Vai que vai, obrigado, Badalui. Valeu, Cabrinha. Valeu, Ascânio. Valeu, Civins, que é meu truta. E bom show, galera de Vinópolis. Se liga amanhã com o CPN, tá? CPM 22, amanhã em Minas. Obrigadão. Boa noite pra todos. Bom trabalho aí pra vocês. Valeu, Cadera. E aí, é isso aí. E ó, um pouco do que a gente vai ter...